E aí galera da NipokStream, aqui é o João. Hoje estou aqui para ensiná-los a pedidos como se fazer uma shuriken de 8 pontas. 8 pontas. 8 pontas. Beleza? Se você não sabe como fazer uma shuriken, tem um vídeo que eu já mostrei como é que ensina a fazer uma shuriken. É só vocês assistirem para ter mais ou menos uma noção. Não é nada muito complicado não, é muito fácil. Como no outro vídeo eu ensinei, nesse vídeo eu também vou ensinar a fazer uma shuriken mais poderosa. Beleza? É para vocês matarem seus amigos mais efetivamente. Então vamos lá. Para fazer essa shuriken de 8 pontas nós vamos precisar de duas folhas. Essas folhas eu achei elas aqui no show na hora e resolvi pegar para fazer historial para vocês. Procurem usar, gente, folhas que vocês iam jogar fora. Para não ter desperdício, essas coisas a gente precisa salvar o mundo. Então vamos salvar o mundo reaproveitando as folhas. Então vamos lá. Além das duas folhas a gente também vai precisar de muito saco. Muita paciência. Durante o vídeo eu posso xingar, fazer uma shuriken é uma terapia também. Então gente, vamos lá. Para fazer essa shuriken a gente vai precisar de duas folhas. Eu falei duas folhas, mas na verdade são duas folhas quadradas. Aqui nós temos duas folhas sulfite a 4. Então nós vamos ter que deixá-las quadradas. Mas como que deixá-las quadradas? Você pega uma ponta e vem até aqui onde elas se encontram, na borda. Aí essa parte aqui que sobrou, a gente vai dobrar e a gente vai arrancar. Normalmente eu usaria saliva para cortar essa parte, mas como essa folha estava no chão, né? Quadrado. Agora a mesma coisa com essa folha aqui. A gente vai dobrar. Agora nós temos duas folhas quadradas. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai dividir cada folha no meio, para cortar em mais duas partes. Aí nós teremos dois retângulos. Aliás, como a gente vai fazer com as duas folhas, nós teremos quatro retângulos. Essa é a parte fácil, tá gente? De cortar as folhas. Agora, gente, nós temos quatro retângulos do mesmo tamanho. Nós vamos fazer a mesma coisa com os quatro retângulos, tá? Que é o quê? Vamos dobrá-los ao meio. Desse jeito. Dobrá-los ao meio. E vamos dobrar a aba deles. Tá vendo essa aba aqui? Essa parte aberta para o lado de baixo. Nós vamos dobrar a aba da esquerda para baixo. Desse jeito aqui. E a aba da direita, a gente vai dobrar para cima. E a aba da direita, a gente vai dobrar para cima. A gente vai dobrar essa parte da aba da aba da direita para formar uma casinha. Do outro lado também vai virar uma casinha. Vamos dobrar a aba da esquerda. Vamos dobrar a aba da esquerda. Pronto. Igualzinho estado de São Paulo, né? Então a gente vai fazer isso aqui, nesse mesmo procedimento, com os outros três retângulos que sobraram. Agora, gente, nós temos quatro estados de São Paulo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois estados de São Paulo e vai botar eles para trans*****. Quando a gente vai fazer isso? A gente vai botar um em cima do outro. Vai formar tipo um oito. Assim. Um oito. Aí, a gente vai pegar um outro, um terceiro estado de São Paulo e vai colocar aqui por cima, ó. Tá em essa abinha aqui, a gente vai deixar ela aqui do lado dessa aba que tá assim. Vai colocar desse jeito. Vai ser três. Vai ser uma s******. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa abinha daqui, que tá pra cima, e vai colocar ela pra baixo. Primeira abinha pra baixo. Aí vai pegar a segunda abinha, a segunda abinha que tá logo aqui embaixo, vai e joga ela por cima da primeira. Aí pega essa terceira abinha que tá aqui virada pra cima e joga ela por cima da segunda. Aí pega essa quarta abinha, joga ela por cima da terceira e embaixo da primeira, dentro da primeira. Pronto, entrou. Ui! 75% já tá pronta. Agora a gente vira do outro lado e sobraram essas aqui, ó. Essas abinhas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa daqui, esse último estado de São Paulo, quarto estado de São São Paulo, e vai colocar aqui. E vai colocar aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai descer essa abinha pra cá, essa primeira abinha. depois vai colocar essa abinha aqui por cima, depois vai colocar essa abinha aqui, subir a terceira abinha e depois, por último, a quarta abinha por cima da terceira e embaixo da primeira. Entra porra! Entra porra! Entra porra! Pronto, gente! Tchau! 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 Casal homem matou, você fura seu amiguinho É isso aí, gente Obrigado por terem assistido Se você gostou desse vídeo Curtam aí, se inscrevam no nosso canal Sigam a gente nas redes sociais Curtam a nossa página no Face Siga a gente no Twitter, no Instagram E até o próximo vídeo